Ele corre, nós pegamos ele lá Alô, Gago Ei, meninas, prestem atenção Te foi, mamãe Esse aqui é a fase No contrabaixo Então no comando dessa violira dele Que a gente vai fazer a putaria Presta atenção como é que é Depois da violeira de Apache Agache, relaxe, disfarce e cache E caixa, e caixa, e caixa, e caixa E caixa, e caixa As meninas cheias de marra Quando vem a guitarra Toquinho de saia Decide não para Não para, não para Não para, não para Não para, mamãe Não para, não para Não para, não para Não para, não para Essa parte é o mais gostoso Batata, gravações Para no calcanhar Empinar para subir Sobe olhando para mim Olhando para mim Empinar, empinar 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 Empinar Sabe que te desejo Producava gostoso Para o seu papai Daquele jeito em cima Se não vai Empinar, se não vai Empinar, se não vai E 15h, beijar, se não vai Epinar, se não vai Porque,itated, empinar E 15h, beijar, se não vai Empinar, se não vai Empinar, tem dançar E 15h, beijar, se não vai Empinionar, se não vai Empinar, se não vai cells, de cas, de lors Empinar, se não vai E 15h, beijar, se não vai Espirão, é силا vai Música nova, hein? Perrinha, meu pintor de sucesso Meu pintor de sucesso Vamos junto Gakumotos, meu parceiro, hein? E o boas, boas, boas Boleira de Apache Apache, Apache, Apache Desfaça e gaste Para menina cheia de marra Quando ouve a guitarra Porque onde saia de assim E não para 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 Batata Gravações E que nasce E que nasce E que nasce Mamãe E que nasce E que nasce Não para Não para Não para E que nasce 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 Obrigado.